Boa noite para todo mundo que está presente 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 E aí, e aí, e aí? 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 Caralho que mundo cruel, caralho que mundo cruel, a solteira foi falando que eu tô brincando Caralho que mundo cruel, a solteira foi falando Vamos assim Piraia Ouviu? Só quem tem uma amiga piraia da boca e dá um grito aí Manda pra ela sim Piraia, não precisa briga Tempiru, pato e tempiru, pato as amigas Piraia, não precisa briga Tempiru, pato e tempiru Tempiru, pato e tempiru, pato e tempiru Se tiver mulher que quer, eu gosto de uma dança Chupa, chupa Manda pra Na branquinha aqui na sul, sacudindo a porra toda A porra toda, a porra toda do meu rio Chama de pirã, ele só chama de cachorro Chup, 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 chupa nessa porta Chup, 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 chupa nessa porta Quem lhe dá mais alto, vai ganhar um beijo na boca Chup, 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 chupa nessa porta Olha só essa onda aqui, é tudo o que eu sempre quis Levanta a mão pro alto, quem hoje tá feliz? E aí, Miguel? Vai girando aí Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje eu vou pro meu lado, você tá diferente Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Olha só, vou repetir É tudo o que eu sempre quis A verdade é um risco Que eu já tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente Hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz Hoje eu tô contente 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 O que é a fadinha? Eu te dar um palco, a pessoa rouba da bunda Eu posso pedir uma coisa? Eu posso pedir uma coisa? Ô pirata, ô pirata, ô pirata Vem jogar, vem jogar, vem jogar Só quero te pedir uma coisa Borda, borda Quero vida, quero bunda, quero bunda, quero bunda Isso é valida, isso A gente terá seu balu Vai descer até o chão E vem cabuna, e vem cabuna E vem cabuna, e vem cabuna, e vem Olha só, seu homem aqui Hoje eu tô contente Levanta a mão pro alto Quem quer ganhar presente? O bandinha lento deixa vir Antes de rala Vou dar presente Da Eric Mano O moleque trabalhado É tudo o que eu só te quis Peraja no Alarim Peraja no São Luís Ó, eu sou o Bergui Hoje eu tô contente Vai gerando raio Vou destruir prisão O barulho é o que dá Na família do Marcos Levanta a mão pro alto Quem odeia é o Calcário Vou te dar o papo Eu vou me ter intriga Quem é seu parceiro? Nunca vai ser trigo Quem é seu parceiro? Meu irmão Olha só, meu parceiro Com nós ninguém ganha Nosso bonde é do doce Também do 5x7 Não faltando nenhuma sorte O Imposto o Pará E aí Eu não quero multis Eu só quero dinheiro NóAnos de barata Eu quero mulsuls Eu só quero dinheiro Nãos de barata Nãos de barata Nãos de barata Eu não quero mulsuls Eu só quero dinheiro Nãos de barata Nãos de barata Olhe. Vou te explicar A Eversei-va-lora Abre a boca e dá um grito, quem gostar te matou Muito louco Olha só, te ganho, papo, te mando no sapatinho Atendido no verde, dá os dois pra saparim Eu sou um breguinho, eu sou cachorro Eu vou comer paixada, chapadão de mano O bagulho é dois, eu falo pra vocês Paralisa essa porra, que eu vou tentar inglês Vou tentar inglês Aí mano, eu sou na putaria Os frangos de meu cocoto É em memórias habitar no céu Tá ligado? Ô Berafiche, o meu organizador sou, hein We'll be so, we'll be so, we'll be so É tudo, Berafiche Yeah We'll be so, we'll be so, we'll be É tudo, Berafiche Sou quem gosta Esse é do mão Esse é do mão Quem gosta de maconha, pula de levo, tá bom, meu irmão É do mão Até agora eu não perguntei Eu te mando sem vencer Na verdade eu quero ouvir O grito da salteira Aí carceiro Aí mano Música nova, eu adoro em cima aqui Faz mil efeito Eu era um discurso descarregado Fui na porta da escola Comprei um tênis lá no centro do Paraguai Pedi pra ficar com a amiga, falou não Você é bem demais Eu sou bem ou não, o que você fala agora? Ah, aí eu fiz a música assim Em 2003, 121 A novinha falou Que eu sou lindo demais Mas a ninguém soltou Que eu sou frio pra caralho Ô novinha O bote só tem da hora Os moleques é feio Mas tá na moda Os moleques é feio A novinha cresceu Quando está na moda E naquele Desculpa O bote só tem da hora O MEI é bigode grosso, tem que respeitar, o MEI é um cara presença, que leva aonde chega, pode ter certeza É os moleque azuis e nós tem de dole e tem de ser, vai, vem, senta no coro do B Vai, vem, senta no coro do B, é o bloco da zona sul, eu mandei que não faz mais paz Vai, vem, senta no coro do B, é o bloco da zona sul, eu mandei que não faz mais paz Vai, vem, senta no coro do B, é o bloco da zona sul, eu mandei que não faz mais paz Vai, vem, senta no coro do B, aí, vem, senta no coro do B Eae, venha, venha aí, CHAC qui Tu és grande, entre os grandes, és o primeiro A caixada no sofá não faz barulho Mas quando tu és grande, entre os grandes, és o primeiro Pátrio com o amor Que vem aqui? Que vem aqui Pra isso, pode ver Cadê os palmeirão? Praquilo tá ali na caminha, mas cadê os palmeirenses? Não aguarda, sabe bem o que vem, vem na frente A beleza do prédio montada E o palmeirás com a dor da batida Transformando a realidade em padrão Sabe sempre levar, te preciso mostrar Que de fato é campeão, salve o gol E o campeão dos campeões E o campeão, eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias rir Tu és o mundo E o melhor disparo do Brasil Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto